Oi gente, olha só o que eu descobri, eu e a produção, a gente estava jogando e descobrimos que para você conseguir botar o seu pet com outra cor como a galáxia, você tem que comprar a cor galáxia, é isso mesmo, então eu vou fazer isso, mas já vai mostrando o seu like, se inscreva no canal e aperte no sininho, vamos lá. Primeiro você tem que fazer a combinação dos pets, que esse pet aqui, que é a flor, já está combinado, olha, aí no vídeo que eu gravei, eu escolhia a cor de galáxia, só que ela não ficou de galáxia, aí você tem que vir aqui no pet shop, vir aqui e vai aparecer o galáxia, aí você clica em cima e tem aqui o dinheiro, você precisa de 15 mil reais para ficar com galáxia e eu vou comprar, um, dois, três e... eu comprei, eu comprei, olha gente, ah deu o pet, não é para ficar a galáxia? a gente não tá a galáxia É, gente, mas foi isso, né? Espero que vocês não gostaram Deixem aí seu like